E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e boom galera mano, vamos jogar aqui hoje Hardcore Games E pessoal, hoje eu tô aqui no Like HG com o kit Wikirange que é um kit que eu curto bastante, cês tão ligado? E vamo que vamo, pessoal, quando a partida começar aqui eu volto com vocês, mano, já vai deixando aquele like no vídeo pra dar aquela força, tamo junto e já volto, fui! Beleza galera, achei um cara aqui já, vamo pegar ele aqui então, Eduardo, ele é Blink, né, e Blink é um kit bem chatinho porque é tipo um canangaro, tá ligado? Mas vamo tentar pegar ele aqui então, e aí véi, beleza? Nossa, quase me derrubaram aqui no Havines, tá beleza, a gente pega esse moleque aqui então, que ele é o Aurewolf, nossa, ele já tá com fraqueza, né, o kit DJ, Aurewolf tem fraqueza E mano, ainda mais agora com o meu Wikirange, cara, cê mexeu com o cara errado, véi, sério, cê mexeu muito com o cara errado, véi, cê não tentou me tacar na Ravina, agora cê vai pro inferno Matei galera, GG, mano, cara, mano, ele se ferrou muito, cara, tipo, Aurewolf, DJ tem fraqueza, mano, então mano, nossa, pra que mexer com o Wikirange, véi? Mas ok galera, encontrou um carinha aqui, ele foi o First Blood da partida, e ele é Madman, né, então ok, tá, calma A gente tenta matá-lo aqui, de alguma maneira, de algum jeito, de alguma hipótese, boa, beleza, calma Ele foi o First Blood, cara, matar o First Blood é chato, por causa desse peitoral maldito, mas ok, bora Vamo tentar pegar ele aqui então, calma, vem aqui, faz um refil, ok Mano, mas eu fico com esse mouse aqui, eu curto pra caralho, sei porquê, véi, mas, mas sei lá, né Tá, vamo pegar ele aqui, galera, vamo que, vamo, então, ele é Madman, com esse peitoralzinho, véi, mano Caralho, véi Ah, já tá dando efeito, tem alguém chegando perto Puta que pariu, véi, não vem atrapalhar não, mano Caralho, é, a gente tem que correr, galera, eu não posso enfrentar um Madman quando tem gente perto, né, mano Então, tipo, é pedir pra morrer, mano Mas ok, deixa eu um cara aqui, puxando o Gladiator Eu grafito isso aqui E ok, bora Vamo que vamos, então Eu tô com vantagem, né, porque Eu vou tirar mais Vou dar fraqueza nele e tal Então, sei lá, né, vamo tentar matar ele aqui Ok, calma, fiz um refilzinho meio Cueco, mas ok, calma Boa Pera, galera Vamo pegar esse cara aqui Vamo, matei GG, mano Ok, galera, encontrei um cara aqui, já, vamo pegar ele aqui então O Gladiator Deixa eu tentar matar ele aqui Calma Nossa, carne de galinha no bagulho Mas ok, vamo pegar ele aqui Nossa, travou Puxou, beleza Calma Recrafita aqui Acho que ele tava catando sopa, hein, mano Sei não, viu Uma espada, véi Tinha dropado lá, nossa Puta que pariu Só dropou essa espada aqui, fudeu Então, vamo jogar com calma e sabedoria aqui, galera Nesse Gladiizão aqui Nossa, esse cara tá dropando mais sopa aqui, não sei o que Mas vamos que vamos, bora Matei GG, mano Cara, tudo jogando de Gladiator, né, véi Porque tá tendo muito time, mano Então, Gladiator meio que ajuda Ok, galera Encontrei um carinha aqui E... Falou, mano Falou Não morreu É Aquiles, ok Pula Ih, vamo pegar ele aqui, então Boa Pula aqui Pega ele Matei? Não, eu tava... Porra, o que que é isso? O cara tá mais alagado que o Batman Tá, ele é Aquiles, véi Nossa O que é isso aqui, véi? Não é um time, né Tá, vou ajudar ele porque ele é Aquiles Vou ajudar ele Porque daí já sabe, né Vai, bora Eu vou ajudar ele Matando... Pega esse Emerson aqui Que já quebrou o peitoral dele Bora A gente tem que matar, galera Bora Calma Aí vai, Aquiles Vai, Aquiles Eu poupei sua vida, mano Agora você me ajuda Eu foco em um aqui Você foca no outro, vai Pera Deixa eu matar esse cara aqui Vai Vai Você entrega, cara Meu Deus É difícil morrer? Boa E agora Vamos pegar o Aquiles, né Bora, galera Eu não fiz time com ele, não, mano Então, não tem como não, véi Desculpa É, galera Tô até aqui com bastante kills aqui 6 kills já Mas eu vou subir Já tem um cara ali em cima Então eu vou ver o que esse cara quer comigo Se ele vai descer em mim Se não vai É, vai descer Beleza Desceu Ok, pega esse cara aqui então Ele é tower Ele tentou fazer um Stomp block Caralho Ele tá acumbando bem de longe Esse cara, viu Boa Taquei fogo E bora, galera Pega ele aqui Como que vamos? Acho que se eu matar ele Eu vou minerar, véi Sério Não sei por que Tô com vontade de minerar Boa, calma Pega esse moleque aqui Vamos que vamos Matamos GG É, Deus pediu pra gente minerar Já dou até madeira aqui Então Eu vou dar uma minerada Mas eu não vou minerar muito exposto Eu vou sair dessa ravina aqui E vou minerar pra cá Pra cá dentro aqui, tá ligado? Então Galera Vou dar uma mineradinha aqui Se acontecer alguma coisa Eu volto com vocês Tamo junto E eu já volto, pessoal Fui Opa Um cara aqui me puxou Que não puxou não, né? Um cara apareceu aqui Então calma Me jogou aqui Alguns dimas aqui Beleza Tá, vou usar esses dimas dele aqui, galera E craftar uma espada de dimas, véi Tá, calma Beleza Só ele vim Bom, galerinha Vai dar o fist, mano Vamos que vamos então aqui Ver como que vai ser o bagulho aqui Demorou Vai dar o fistzão aqui Tem eu e mais Três players Então vamos ver No que vai dar esse bagulho aqui, véi Beleza, galera Bora ver um que com esse cara aqui Que é o Beterraba, né? Que é um inscrito aqui do canal Vamos que vamos então Deu fistz Então Eu meio que pedi um V1 Ah, mano Eles travam no ar Não tinha nem o que fazer Mas é nóis, véi Tamo junto aí, mano E tamo juntão Falta mais um cara, pessoal E vamos ver no que vai dar essa partidona aqui Beleza, galera Bora ver o final aqui Com o zoeiro da night Vamos que vamos então E aí, zoeirão da night Suave, véi Ele é o top kill do jogo, véi Ele joga bem esse moleque aqui Tá, vamos que vamos pegar ele aqui, então Ele é o maior zoeiro da night, mano Tá, vamos pegar ele aqui E aí, parça Tomara que você não trave igual o outro Pro moleque lá aquela hora ali Porque senão é foda, né, mano Tá, pera aí Já que ele vai ficar fazendo Super scurit em mim Tá, boa Eu já ataquei aqui um Fire resistência em mim Pegou nele também, mas Não dá nada Vamos que vamos então Vamos Pera Ele parece jogar muito bem, véi Muito bem mesmo Tá, galera Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Confio no nosso PVP Confio na nossa manha Confio em tudo da gente, véi Beleza, mano Vamos que vamos Matou Fujima Ele também Praticamente tá Porque ele tá encantado, né Então É GG Hanharo pra gente Ih Matei, não Não matei Ok, calma Ok, ele tá aqui, galera Vamos pegar ele aqui, então E aí, véi Beleza, mano Isso é o maior zoeiro da night, hein Vamos pegar ele aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Galera, vamos que vamos Eita, cuzão O cara tá tipo flutuando, cuzão Cuzão Vamos lá, mano Vamos lá Vamos que vamos Não, não, não Tô dropando sopa Isso é muito errado Mas vamos que vamos Ai, caralho O cara tá me irritando bastante, véi Tá, velho Calma Deixa eu tomar controle Isso aqui da Do Frozen Night Que bagulho aqui Tá, beleza, galera Vamos que Vamos catar uma sapinha aqui Boa Catar uma sapinha aqui Catar outra aqui Beleza Tudo mais Beleza Bora pegar ele aqui, galera